Forró Matus, ao vivo, aqui tem Nordeste Bem a vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Levando as recordações da terra onde passei Levando pelos sertões e os amigos que lá deixei Chuva, sol, poeira e carvão Longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação Durum, 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 durum E alegria no coração Durum, 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 durum E alegria no coração Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações das terras onde passei Andando pelos sertões e os caminhos que lá deixei Chuva, sol, poeira e carvão Levo o sorriso, levo a alegria, mas eu mesmo não Durum, 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 durum E alegria no coração Durum, 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 durum E o vitinho no acolhão É show, papai Que coisa linda Família vovó Que maravilha E toda festa de embalo Eu quero ouvir forró Eu vou dançar, agarradinho Senh'o com roxinho Sentindo seu carinho Quero ver melhor frungada Na festa de embalo Eu quero ouvir forró Eu vou dançar, agarradinho Roxinho com roxinho Sentindo seu carinho Quero ver melhor frungada Quando toca o forró, todo mundo quer dançar Todo mundo se sacola, se não vai se acolejar Forró é da pesada, ninguém vai ficar parado Pode botar na balança, que hoje é forró pesado Forró, forró pesado, forró pesado A máscara sem a saia, ninguém vai ficar parado Forró pesado, forró pesado A máscara sem a saia, ninguém vai ficar parado Forró, olha o som É a família Forró Matuts, bom demais Olha essas abubas aí Oh, coisa boa Vou pra festa de embalo, eu quero ouvir forró Eu vou dançar forró, eu vou me balançar Dançar agarradinho, roxinho com roxinho Sentindo o seu carinho, quero ver mulher fugada Vou pra festa de embalo, eu quero ouvir forró Eu vou dançar forró, eu vou me balançar Dançar agarradinho, roxinho com roxinho Sentindo o seu carinho, quero ver mulher fugada Quando faça o forró, todo mundo quer dançar Todo mundo se saco, pode sambar e se acolejar Forró é da pesada, ninguém vai ficar parado Pode botar na balança, que hoje é forró pesado Olha essa porra, olha essa porra, olha essa porra Forró pesado, forró pesado A moçada sem a senha, ninguém vai ficar parado Forró pesado, forró pesado A moçada sem a senha, ninguém vai ficar parado Nos braços de uma morena quase morro, um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor Um lampião aceso, guarda-roupa escancarado Chidinho amassado, embaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E um varrente caminhando a balançar No cantinho da cama, o rádio, a nenhum volume Cheiro de amor e de perfume pelo ar Uma esteira, o meu sapato brilhando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho avó de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita abelha Alô, malandrinha pela brestinha da telha É bom demais, que bela poesia Caminhando a balançar, no cantinho da cama, o rádio, a nenhum volume Cheiro de amor e de perfume pelo ar Uma esteira, o meu sapato brilhando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho avó de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita abelha Minha morena me beijando feita abelha Alô, malandrinha pela brestinha da telha Palmas do meu velho avó de caçador Porraba, porraba tudo Que família linda, que música bonita É show papai Aqui tem nordeste Só alegria Que coisa boa Que orgulho hein papai Obrigado.